É bem provável que durante essa fase bem doida que a gente está vivendo, você esteja desempregado, sem pagar aluguel, mas eu tenho uma ótima notícia para você. É a sua oportunidade de comprar uma bicicleta sem pagar nada. Exatamente, se você quer ter uma bicicleta totalmente de graça, assiste o vídeo de hoje que eu tenho uma novidade maravilhosa para você. Priscila, como assim? Todo mundo desesperado, sem saber como vai ter trabalho, sem saber dos bônus que o governo dá, as companhias aéreas aumentando o preço das passagens, que eu já até falei sobre isso no vídeo para vocês. E você está falando de bicicleta? Gente, eu comecei brincando aqui para a gente descontrair, mas é isso mesmo. Calma aí que eu vou explicar. Bônus, bicicleta e patinete. Isso mesmo, meu filho. É, uma coisa é fato. A partir de agora a gente iniciou a fase 2 e desde o dia 4 de maio muitas pessoas voltaram a trabalhar e a tendência é que mais gente volte aí com o decorrer desses dias. Isso significa mais pessoas na rua, isso significa mais aglomeração de pessoas, o que significa que nós estamos tudo ferrados. E eles estão pensando em métodos, em como fazer para evitar que realmente tenha aglomeração de pessoas. Um exemplo, como cidades de Milão e Roma. São cidades metropolitanas muito grandes, que tem muita gente e geralmente o metrô é lotado, quem mora em Milão sabe do que eu estou falando. E eles estavam pensando em como fazer para evitar essa aglomeração. Seja por distanciamento social dentro dos negócios, aumentar as quantidades de vezes que aquele trem, metrô, ônibus passa e diminuir a quantidade de gente dentro. Mas realmente é uma tarefa bem complicada. E aí a ministra da infraestrutura e do transporte deu uma reportagem falando sobre um possível bônus. Na verdade é um bônus que já existe, digamos assim, um projeto, mas que ele seria remodificado, tendo em vista a atual situação que a gente está vivendo. Para tentar reduzir que as pessoas utilizem muito o transporte público, que aglomerem ali e tal. Que seria realmente esse bônus para compra de bicicleta ou patinete, alguns outros aparelhinhos ali que você anda ali sozinho ali. Realmente para evitar que as pessoas se aglomerem muito. E aí como vai funcionar? Esse bônus basicamente seria no valor de até 500 euros. E poderia ser utilizado para você comprar bicicleta. Pode ser bicicleta normal, bicicleta elétrica. Você pode comprar patinete, aqueles patinete eletrônico que você vai e pica a mula. E também aqueles, já viu aqueles negocinhos que eu não sei falar o nome? Daqueles negocinhos chiques que você põe só os dois pezinhos assim e vai embora livre, leve e solta. Que as pessoas já usam muito aqui. Eles pensaram realmente ajudar as pessoas com isso. Se eu não me engano eles estão separando uma verba, ou pelo menos a intenção seria, separar uma verba de 50 milhões de euros para isso. Já deixaram claro que sabem que isso não é a solução da aglomeração. Mas que eles acham que isso sim poderia estar ajudando. E como que funcionaria? Bom, primeira coisa, você já sabe que até 500 euros esse bônus. Não pode passar disso. Então eles cobrem até 500 euros da coisa que você quer comprar. E eles ainda não definiram nada, mas basicamente seriam duas opções. Ou você vai até uma loja, compra e depois com recibo você solicita o reembolso no nosso site, no aplicativo que eles teriam que lançar aí. Ou então isso fica a cargo das lojas. Você vai na loja e a loja vai gerar um ticket, alguma coisa, que ele vai solicitar ao governo esse reembolso. Então você não teria que fazer absolutamente nada. De acordo com essa ministra, a coisa que ela mais acha interessante é isso. Não é você ter que pedir o reembolso, assim ficar a cargo ali do comerciante. Não decidiram ainda se vão colocar isso em prática ou não, mas basicamente essa é a ideia principal. E uma outra ideia que também levaria tempo, não tempo, mas também assim, muito trabalho é o seguinte. Teriam faixas especiais, já que vai aumentar o número de gente com bicicleta, patinete e tudo mais. Teriam uma faixa especial na frente dos veículos ter o semáforo. Então essas pessoas poderiam parar na frente, ter uma faixa própria pra elas. Também colocariam, aumentariam as ciclovias, aumentariam a proteção dessas pessoas, pra também ampliar o espaço, pra também não lotar de gente, porque senão não adianta nada, né? Você tira as pessoas do metrô e vai ficar aquele monte de gente, patinete grudado uma do lado da outra. E aí esse bônus, gente, se ele entrar em vigor, ele poderá ser pedido até o dia 31 de dezembro desse ano, pra todas as pessoas que residem em cidades maiores que 50 mil habitantes. Então você tem que ter sua residência fixa numa cidade que tem mais habitantes que 50 mil. E dessa vez, como muitas coisas que moram aqui na Itália principalmente sabem, que quando você vai pedir um bônus, basicamente eles fazem o quê? Olha a sua renda. Então, ah, pessoas com renda até tanto podem pedir tal. Esse bônus não. Qualquer pessoa que tiver interesse pode pedir esse bônus, que ele será concedido a qualquer pessoa que pedir. E uma vez que você pediu, você depois não pode solicitar nunca mais. Gente, já existe esse bônus, na verdade, em algumas cidades. Se eu não me engano, no região de Trento, eles já disponibilizaram um bônus desse tipo, que é um bônus que já existe e que agora foi um pouco modificado pra isso. Eu achei bacana. Sei que, ai, Priscila, eu tô vendo um período muito doido. Será que pegar 50 milhões de euros e investir nisso? Quem sou eu pra falar quantos milhões de euros eles têm e no que eles vão investir? Eu sou só uma pessoa que tá aqui, perdida, sem saber o que fazer, sem rumo. Mas que gostaria muito de um patinete elétrico. Brincadeiras à parte. Ah, e uma coisa bacana também, que eu li nas reportagens, que isso também seria válido pra aquelas bicicletas compartilhadas, sabe? Desses aplicativos, que você também poderia ter, eles fariam tipo um voucher, que você poderia utilizar pra tá acessando esse transporte aí, essas bicicletas compartilhadas. Achei bacana e me diz aí o que que você achou. E me diga também se você sabe de algum bônus interessante, alguma coisa, alguma novidade que o governo falou aí, que talvez eu não abordei com vocês no canal. Então é isso, gente. Foi um prazer falar com vocês hoje. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Fica aqui com a gente, se inscreve. Não se esqueçam que o like de vocês no vídeo é realmente muito importante. E aceito qualquer sugestão de algum assunto relativo a tudo isso que a gente tá vivendo. Só deixar aqui no comentário que eu prometo pesquisar e trazer aqui pra vocês, tá bom? E se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!